Foi lançada em Maputo a campanha Seja exemplo, gente chique não deita lixo no chão com a finalidade de sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de se evitar a poluição ambiental. O objetivo é sempre educar, é sempre educar e consciencializar as pessoas fazê-las com que mudem de consciência, mudem de atitude em relação ao lixo que gerem. É pensar, se eu for a deitar o lixo no chão, eu me torno não chique. Então, se eu for a recolher o meu lixo ou a cuidar do meu lixo e não deitar no chão, eu estou automaticamente a ser chique. E como as pessoas gostam de ser chique, há uma tendência de as pessoas acharem que ser chique é muito bom. Então, ser chique tem que ser associado a não deitar lixo no chão. E isso já cria uma sinergia boa que faz com que as pessoas tenham essa necessidade de ser chique. Não deitar lixo no chão. Para Regina Charromar, ativista ambiental e mentora da campanha, a gestão do lixo deve ser, primeiro, da responsabilidade dos munícipes. A semelhança das outras campanhas e das operações CACO é ter pessoas preocupadas, principalmente, com a gestão dos resíduos sólidos. E esta questão da gestão dos resíduos sólidos não seja olhar só em termos de responsabilização do município, mas que o cidadão comece a assumir essa responsabilidade à medida que ele vai produzindo lixo. Regina chama a atenção para maiores cuidados na época chuvosa, visto que o lixo pode ser arrastado com muita facilidade para o interior de residências. Independente da época chuvosa ou não, o lixo traz problemas de saúde de qualquer das outras. Então, principalmente na época chuvosa, pela quantidade de resíduos sólidos que nós temos em alguns espaços, e com a chuva, ela vai, claramente a chuva vai levar o lixo para as casas ou para os espaços que não devia. Isto vai criando não só a cólera, vamos ter mosquitos que vai criar malárias, que vamos criar uma série de outros problemas de saúde. O que nós temos que fazer é antecipar isso, evitar, por exemplo, se há enchentes ou há inundações, às vezes é porque o caminho das águas foi interrompido, e foi interrompido porque tem muito lixo, as balas de drenagem são todas cheias. Esta campanha prevê abrangir todas as províncias do país onde serão feitas palestras em locais de maior concentração de pessoas.